Pessoal, abriu o sinal do último vídeo, agora é outro vídeo, só lembrando gente Esqueça no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, assista esse vídeo agora Vou dar uma volta aqui, vou dar uma volta, vou dar uma passeada Só lembrando, esqueça no canal, deixe seu like, deixe seu comentário Estou aqui na zona oeste do Rio de Janeiro, estou aqui em Padre Miguel Eu vou ser até Senador Camara no próximo bar, aí eu finalizo o vídeo Padre Miguel, boa noite Senador Camara Estação de Té, estação não Estação em Tia, só Aqui é Bangor Os comércios aí Porque é domingo também Estão mais ali na frente Guarda depois Os comércios aí E aí Você vê que ele se bobear, nem dói, fica espirando, quer apapar as coisas aqui, não se muda, tô aqui, pode ir aí, normalizando. Carro elétrico, gente, celuétrico, esse aqui não tem cano de céu, vou dar um zoom, tá já, cálcio, né, gente, só lembra, não esqueça do canal desse vídeo que você achar, um abraço, gente, tchau.